Lisboa Másteros Torre Hermida Descoberta junto ao mar Aonde foi a partida Dos grandes heróis do mar Desde Moscavide até Algex Lisboa é bonita, de lés a lés Até o São Jorge lá no castelo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Desde Moscavide até Algex Lisboa é bonita, de lés a lés Até o São Jorge lá no castelo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Lisboa tem tradições De cada vez mais belas Que convidam multidões De todas as velas Tem museus, tem monumentos Lindos paixos de jardim Lisboa tem tais em canto Tua história não tem fim Desde Moscavide até Algex Lisboa é bonita, de lés a lés Até o São Jorge lá no castelo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Desde Moscavide até Algex Lisboa é bonita, de lés a lés Até o São Jorge lá no castelo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Desde Moscavide até Algex Lisboa é bonita, de lés a lés Até o São Jorge lá no castelo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Lisboa é bonita, de lés a lés Lisboa é bonita, de lés a lés Lisboa é no mundo o jardim mais belo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Lisboa é no mundo o jardim mais belo Lisboa é bonita, de lés a lés 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 A banda da minha terra quando se põe a tocar A banda da minha terra quando se põe a tocar A gentinha lá da aldeia vem logo toda dançar A gentinha lá da aldeia vem logo toda dançar A banda da minha terra não sei quantos anos tenho A banda da minha terra não sei quantos anos tenho Mas sei que o meu bisavô tocava nela também Mas sei que o meu bisavô tocava nela também Oh minha mãe deixe-me ir ouvir a banda de cor Oh minha mãe deixe-me ir ouvir a banda de cor Eu vou e volto a vir assim que a noite chegar Eu vou e volto a vir assim que a noite chegar A banda da minha terra toca de noite e de dia A banda da minha terra toca de noite e de dia Para a história finadinha quando for a domaria A história finadinha quando for a domaria A banda da minha terra toca de noite e de dia A banda da minha terra eu também só maluquei A banda da minha terra eu também só maluquei Quando a vende baila fora, a caça um e o nes fina Quando a vende baila fora, a caça um e o nes fina Predivire toda a vida, a soma e o nes fina Predivire toda a vida, a soma e o nes fina A banda da minha terra Um domingo acervou a festa E a alegria vai ser no par Não importa que dança é esta O que eu quero é poder dançar Quando entro na brincadeira Vem alguém me dar a mão E logo eu na quinteira Cantando esta canção Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar Que alegria a noite inteira Ando ao fundo ainda a dançar No calor desta brincadeira Vem que eu quero te ensinar Pegue as tuas mãos para cima E dê mais dois passos pra lado Na dança do Tiro-liro Não pode ficar parado Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar E você que está de fora E não tem vontade de entrar Vem que a dança começa agora Não tem hora de acabar E pra ser com isto tenha pressa Porque o tempo não vai parar E a vida é mais que uma festa Não vale a pena chorar Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar Tiro-liro-lira tudo muito giro Tiro-liro-lira igual eu nunca vi Tiro-liro-lira feito pra dançar Tiro-liro-lira então vamos cantar A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ela olhava Com vergonha disfarçava E pouco a pouco Todas deixaram crescê-lo Quando ela olhava Com vergonha disfarçava E pouco a pouco Todas deixaram crescê-lo Passaram dias e as meninas do chiado Usavam tranças enfeitadas com violetas Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu a moda das tranças pretas Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu a moda das tranças pretas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da violadeira já ninguém E hoje tens trança Deixo saudades Foi-te embora E a tardinha Andou chiado Carregado de mil tranças Mas tranças pretas Ninguém tem como elas tinham Andou chiado Carregado de mil tranças Mas tranças pretas Ninguém tem como elas tinham Por aí Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, tu fui beijar Como é sempre o meu desejo Vi sua boca mexer Parecendo querer-me dizer É tão doce esse teu beijo Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato curti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que estou sorrindo Noite e dia para mim Noite e dia para mim Esse retrato tão querido Tão velhinho e puído Que minha mãe me deixou Quando morreu disse-me ela Toma lá esta é aquela Que por ti tanto chorou E essa mulher tão querida Que para me dar a vida A sua vida perdeu E a Jesus peço a rezar Que para a recompensar Tenha um bom lugar de ser Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato curti Mas o teu retrato tão lindo Parece que estou sorrindo Noite e dia para mim E a Jesus peço a rezar Mãe Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato curti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim A lua vai-te deitar Oh ai no quarto do meu amado Dá-lhe baixinhos por mim Dá-lhe baixinhos por mim Oh ai se ele estiver acordado Dá-lhe baixinhos por mim Oh ai se ele estiver acordado Tu és o seco Mas tu és o formador Tu és o mariquinhas Tu és o meu amor Quando eu comecei a amar-te Oh ai tinha dez anos e meio Quando eu comecei a amar-te Oh ai tinha dez anos e meio Tu és o seco Mas tu és o formador Tu és o mariquinhas Tu és o meu amor Tenho corrido mil terras Ai aldeias mais de quarenta Tenho corrido mil terras Ai aldeias mais de quarenta Tenho visto caras lindas Ai só a tua me contente Tenho visto caras lindas Ai só a tua me contente Tu és o seco Tu és o mariquinhas Tu és o meu amor Tu és o mariquinhas Oh meu amor Meu amor Oh ai oh meu adorado mar Oh meu amor Meu amor Oh ai oh meu adorado mar Quem me darei eu chamar Oh ai minha sogra a tua mãe Quem me darei eu chamar Oh ai minha sogra a tua mãe Tu és o seco Mas tu és o formador Tu és o mariquinhas Mas tu és o meu amor Tu és o seco Tu és o mariquinhas Tu és o meu amor Tu és o seco Um copo sem vinho Um copo sem vinho é como um português sem fado Um prato vazio é como um português sem fado E eu sem minha terra E eu sem minha terra só como um português sem fado Criante sem vinho Criante sem maio Criante sem maio Pastor sem cajado Só como um rio sem água Português sem fado Pescador sem marido Pescador sem terreiro Pescador sem terrede Labrador sem arado Só como um copo sem trigo Como um lento sem fado Um copo sem vinho é como um português sem fado Um prato vazio é como um português sem fado Carraça sem burro é como um português sem fado E eu sem a terra, só como um português sem fado Homem que não tem pão, outro que não é mal Só com flor sem água, português sem fado No meu hogar, sem a verba e mandado Portugal sem artista, como eu sem fado Um copo sem vinho é como um português sem fado Um prato vazio é como um português sem fado Carraça sem burro é como um português sem fado E eu sem a terra, só como um português sem fado Criança sem maio, pastor sem cajado Só com flor sem água, português sem fado Pescador sem terreiro, labrador sem arado Só com um campo sem trigo, como um português sem fado Um copo sem vinho é como um português sem fado Um prato vazio é como um português sem fado E eu sem a terra, só como um português sem fado 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 Um prato vazio é como um português sem fado E eu sem a terra, só como um português sem fado Um copo sem vinho é como um português sem fado Um prato vazio é como um português sem fado Um prato vazio é como um português sem fado